Speakers, Zifion no segundo, First Mate no terceiro, Formidável no quarto, Toro Bravo em quinto, de cabeça virada. Agora empinou. Atenção, foi dada a partida para o primeiro par, partida regular, toma a ponta First Mate, Zifion, avança, avança, Formidável por fora, Toro Bravo corre em quarto, em quinto lá por fora, vencedor valente, final do prolongamento, avança, Foros 1, terceira quinta, First Mate, Formidável pelo meio, lá por fora, Toro Bravo em terceiro, vencedor valente em quarto, contorna a curva de chegada, entram pela rede final, First Mate tem a ponta, meio corpo de vantagem, Formidável em segundo, Toro Bravo um pouco aberto, quarto em terceiro, Zifion aparece em quarto, em frente, estebanas especiais, lá por dentro, First Mate tem vantagem, meio corpo de vantagem, vai avançando cá por fora, Toro Bravo, tomou a terceira, tomou a segunda, e vem para cima do ponteiro, First Mate, Toro Bravo, Zifion lá por dentro, quarto em terceira, duzentos do vencedor, First Mate tem pequena vantagem, Toro Bravo avança por fora, tenta a primeira, Toro Bravo e First Mate, o First Mate tem cabeça, Toro Bravo avança por fora, First Mate tem meio corpo, Toro Bravo em segundo, First Mate, Toro Bravo, Toro Bravo avança por fora, First Mate tem meio corpo, cruza a faixa final, First Mate, Toro Bravo, Zifion, Ilustre Speaker e os demais, vamos aguardar o placar.